Beleza, e vamos nessa aí, a partir daqui, foi o que eu falei, cara, eu falei pra ele, né, assim, não deu pra gente falar antes, mas eu falei assim, cara, daqui a 30 anos a gente tá junto, não é nada, 30 anos passa assim, ó, voando. É isso aí. Só fiquei triste dele não ver o Flamengo, campeão da Libertadores de novo. Ah, mas com certeza ele viu lá, de camarote, onde ele viu. É, tomara, tomara, quando chegar lá eu conto pra ele. É, pode ser que você conte, pode ser que você conte algumas a mais, né, cara, umas duas, três a mais. Eu acho que eu vou falar, cara, você pode chegar e falar, cara, eu vi o Flamengo ganhar três Libertadores seguidas com o Rogério Senna de técnico. Nossa, não, isso é sofrimento demais, esse filho da puta. Filha da puta, rapaz, porra, isso é ruim demais, ele é ruim, ruim. Não, ele é tão ruim, meu irmão, que você já viu o nariz dele, é pra roubar oxigênio dos outros. Ele é ruim, ele é ruim. O que ele tem de nariz é o que falta de cabelo, né. Porra, olha a sacanagem aí com os carecas, hein. Qual é, mano? A Marcela é tipo assim, voadora do tipo todo, cara. Eu fiquei triste agora, porque o que eu falei agora do Rogério serve pro Colley também, né, porque tem de nariz, falta de cabelo. Mas eu sou bem resolvido. O cara se sentiu indireta. Não, mas eu sou bem resolvido. Mireiro Rogério acertei no Colley, desculpa, Colley. Ah, meu nariz também é aqui, ó, não é qualquer coisa não. Ô, Marcela, o que mais me incomoda é o... Eu acho que é baixaria ficar fazendo referência de coisa. Fala, fala. O que é, o que é, o que é, Flávio? Como é que é? Fala aí. Eu não vou falar do tamanho do meu nariz, porque eu acho que é baixaria ficar fazendo referência. Ô, Marcela, o que mais me incomoda é o careca que fica me disfarçando. É assim, que porra, quando eu comecei a ficar careca, todo mundo ficava me sacanhando. Ah, vai ficar careca. Eu falei, vou, qual é o problema? Minha família toda é de careca. Eu vou ficar, tá tudo certo. Mas fala pra eles, pelo menos eu tenho o nariz grande. Aí eu falei assim, cara, isso aí não tem problema nenhum pra mim. Sacou? Agora, se você ficar me sacaneando é que é o problema. Você tá achando que eu tô sentindo alguma merda. Não tem problema nenhum. A minha intenção em nenhum momento é que se entra, pelo contrário. Aí quando eu finalmente fiquei careca, o problema ficou resolvido. Ah, seu careca. É, beleza. Aí, porra, morre a pilha. Sacou? Aí o cara fica assim, porra, morreu a pilha? Não tem mais aonde ir, né? Cara, beleza isso aí. Marcela, ela desenvolveu uma técnica. Isso aí pouca gente tem, né, cara? Porque receber bem um convidado é fácil. De maneira agressiva, e talvez insultante e humilhante, só Marcela. Marcela, porra, a gente... Esse é o... A gente tá há quatro anos fazendo esse podcast, são 151 episódios. A gente tá trabalhando isso. A gente tá trabalhando isso. Muito bom, Marcelinha. A gente tá trabalhando pra que o Flamengo Podcast seja isso. Porque a gente tava querendo... O projeto inicial não era nem um podcast, era um bar. A gente abriu um bar onde a gente come a comida que a pessoa pedia. Ela ainda paga pela comida. Pediu batata, falou lá e com a batata, a pessoa ainda paga a batata. Só que como todo mundo mora um pouco longe, não deu pra abrir o estabelecimento, a gente acabou resolvendo fazer um podcast. Mas aí é preciso triumbar. É preciso triumbar. Vai chegar lá, vai chegar lá.